Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de março de 2023, a nossa quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força para a gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos! Bom, tropa, vamos lá! Ontem, um dia muito esquisito, né? O Auali com um a mais levou um empate no final do jogo, do antepenúltimo colocado. A gente teve a Cremonese vencendo a primeira depois de 24 jogos. Jogo da Juventus e Torino, que são as duas equipes mais under, top 3 under lá da Itália. O jogo saiu, 6 gols. A gente teve o Flamengo, meu Deus do céu! E eu estava no Maracanã com a minha mãe, né? Apesar de ser Vascai no fular. Pô, mas a minha mãe é muito azarada, mano. Na moral, a gente foi em uma final ano passado do Carioca. O Fluminense foi campeão. Agora a gente já foi nessa agora. O Flamengo conseguiu perder para o Del Valle. Falei, mãe, não vai mais em final não. Então, quando eu apostar, não vai. Quando eu apostar no Flamengo, não vai. Mas depois, pode ir, pode ir. Pode ir se quiser contra o Vasco também. Mas o Flamengo jogou muito mal ali. Primeiro tempo teve uns minutos, mandou duas bolas na trave e tal. Mas o Flamengo parece que não tem padrão de jogo. Os jogadores não estão com vontade. Parece que eles querem derrubar mesmo o técnico. Mas enfim, né? Faz parte. Dito isso, vamos trabalhar, que é o primeiro dia do mês, tá? E hoje vão abrir as vagas, 8 horas da noite, para o nosso grupo VIP, que ficou com mais de 150 unidades. Tá? Já viu o grupo fazendo isso? Mostrado, planilhado? Não. Então, é isso. Qual o diferencial do nosso grupo? Botei lá no Instagram. Qual o diferencial do nosso grupo? Eu mostro o resultado. Eu não mostro quanto apostei, se eu ganhei muito, 10 mil, 50 mil, se eu ganhei 50 reais, não sei. Não gosto de botar isso. Para vocês não interessa quanto eu ganho. Para vocês, o que interessa é quanto vocês podem ganhar assinando um serviço, tá? E é por isso aí, transparente e tal. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui. Beleza? Dito isso, trabalho. Vamos lá. Campeonato Romeno, ao meio-dia, caramba, cedão esse jogo, quinta-feira. Temos o brabo Kluge, que vai receber o Tarad, que é a vitória do Kluge, tá? Apesar de estar um em 36, antes de olhar, estava um em 40, então essa cotação já subiu um pouco. O Kluge é o campeão todo ano do Campeonato Romeno. Está aqui a 5 pontos do líder com um jogo a menos, né? Então, é um jogo importante para ele fazer 59 e deixar a diferença apenas para 2 pontos. Vai pegar o vice-lanterna e é jogo para o Kluge vencer. Não tenho que inventar aqui de jeito nenhum, tá? É a vitória do Kluge. Quer dizer que vai ganhar? Não. Mas é super favorito. 2h30 da tarde, a Liga do Cristiano Ronaldo. Temos o Albelau, que vai visitar o Alueda. Troca, é o seguinte. O Albelau, ele está na final da Champions League da Ásia. Inclusive, macetou 7x0 na semifinal. E aqui no campeonato, o que acontece? Ele está bem para trás, porque estava rolando os jogos e ele estava jogando a Champions. E lá fora é assim, né? O calendário é muito maluco. Houve uma época que o Auali ficou 7 jogos atrás dos outros times, né? Por causa da Champions da África. Então, aí ficou jogando um jogo em cima do outro, tá ligado? Um jogo em cima do outro. Aqui no caso do Bilau, foram 3 jogos. Aí o que acontece? 3 jogos, são 9 pontos. Ele tem 3 jogos a menos. 15, o restante tem 18. Se ele ganhar esses 3 jogos, ele vai a 41. Então, ele empata com o segundo colocado e briga pelo título ainda. E lembrando também que ele está na final da Champions. Se ele não for campeão, ele não tem vaga garantida para a próxima Champions. É somente campeão. E aí ele teria que estar na parte de cima da tabela. Vai pegar o 13º colocado em 18 jogos e ganhou apenas 5. Eu gosto muito dessa vitória do Alhilau, tá? O Michael ali, quando ele está feio, ele esquece. E aí, é isso. Dá para buscar 2 gols? É meio perigoso porque o ataque do adversário... Mas vai para a classificação de novo. Em 18 jogos, o Alueda só fez 13 gols, tá ligado? Pela necessidade do jogo, um brigando contra o rebaixamento, outro precisando ganhar para o título. Pode ser legal 2 gols. Mais de 2 gols e meio nas últimas 3, mais de 2 gols e meio nas últimas 3. Mas aqui eu prefiro a vitória. 2h45 da tarde, Copa da Holanda. Eu tenho o PSV contra o Ado Den Haag. Isso aqui são as quartas de final já. O vencedor vai para a semifinal. Ontem o Outrash tomou 4 de um time da terceira divisão, tá? Apenas. Foi bravo. Mas lá no grupo VIP a gente pegou... Quando estavam a 0, a gente pegou mais de 2 gols e meio. Tropa, o aqui é jogo que o PSV vencer, tá? Não tenho o que inventar. Mas as melhores oportunidades aqui vão ser no ao vivo e para gols. Porque é jogo único. A partir do momento que a gente tem uma equipe vencendo, a outra vai estar sendo eliminada. O PSV joga em casa, muito provavelmente vai vencer. Sendo bem sério, eu gosto muito nesse gol no primeiro tempo. Só para completar o bilhete. O PSV provavelmente vai ser quem marcará esse gol no primeiro tempo. Não sei nem se o que eu falei está certo. Vai ser quem marcará. Mas enfim, eu acredito que o PSV já vem para amassar o jogo. Porém, devido ao que aconteceu ontem, eu vou ficar meio... Meio ressabiado, meio assustado aqui. Eu buscaria esse gol no primeiro tempo para completar um bilhete. Esse 2,5 também é interessante. Mas o melhor cenário é... Começa o jogo, a PSV está amassando ali. Buscar uma vitória no primeiro tempo, ou um gol no primeiro tempo, com uma odd valorizada. Ou então, PSV fez um gol, o Ado está indo para cima. O Neve está sendo eliminado. Vou buscar mais dois gols. Ou então, o Ado já começa fazendo um gol. Aí, de repente, dá para buscar uma vitória do PSV. Ou dá para buscar mais dois gols. Igual a gente fez com o Trash, que a gente não estava confiando no Trash ontem. E também ficar de olho para ver se vai jogar o Chaves Simmons, o De Jong. Aí, vale a pena buscar algo no PSV, se for o time titular. Seu 4 da tarde, cenário muito idêntico. Um time da segunda divisão, que é o The Graph Sharp, contra um time top da primeira divisão, que é o Ajax. A diferença é que o jogo é fora de casa. Mas para o Ajax, não tem jeito. Vai parecer que o jogo está em casa. Mesmo cenário, buscar algo no primeiro tempo aqui. Tem uma cotação de completar bilhete também. Buscar algo a favor do Ajax, se ele estiver muito bem já no primeiro tempo. Então, pode ser esses jogos. Você pode deixar marcado o primeiro tempo, termina empatado. No segundo tempo, você pega uma vitória aqui do super favorito, com uma cotação mais valorizada. Não tem muito o que inventar, não. Então, igual ontem. Ontem eu deixei uma entrada lá no Instagram do jogo do Flamengo. Porque eu ia no estádio, eu sempre faço uma entrada pré. Mas lá no grupo VIP, como as cotações estavam bem esmagadas, a gente não tem gostado de mandar ódio de 1.6. Lá no grupo VIP do futebol, a gente tem mandado só 1.7 para cima. O Ticos tem que trabalhar comigo. A gente falou, não, vamos esperar. Bom, esperou. A cotação ali do Flamengo aumentou, né? Depois do primeiro tempo. E a gente foi dentro da vitória do Flamengo. Então, no minuto final. Marra, saiu. 5 horas da tarde. Pare tudo que você estiver fazendo. A não ser que você esteja trabalhando, né? Aí não tem jeito, que tem que pagar as contas. Mas, se tiver de bobeira em casa, não importa se você está no videogame, está lendo um livro, está namorando, ó. Encerra, chama a namorada, chama o namorado. É dia de El Clássico. É dia de semifinal de Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona. Jogo no Santiago Bernabéu. Esse jogo aqui poderia ser, sei lá, poderia estar valendo uma Coca-Cola. Poderia estar valendo um Dolly. Que isso aqui, eles iam se matar para ganhar esse jogo, tá? Que jogo bom pra caramba. Dito isso, vamos lá. O que eu espero para esse jogo, tropa? Primeiro jogo, eu não vejo o Barcelona se expondo tanto. Porque é no Real Madrid, o Barcelona vai decidir no Camp Nou. Esse jogo no Bernabéu e o Real Madrid vai se expor. Mas, inevitavelmente, a gente deve assistir dois gols. Se a gente pegar os últimos jogos do El Clássico. 3x1, 3x1. Aí teve um A0 aqui do Barcelona morgado. 4x0 e 3x2. Se a gente pegar o histórico dos dez jogos, se eu não me engano, foram oito ou nove que a gente teve pelo menos dois gols, tá? E é isso que eu quero buscar. O último jogo entre elas foi na final da Supercopa da Espanha, que o Barcelona amassou. O Real Madrid foi quanto aqui? Deixa eu ver. 3x1. Estava 3x0, o Real Madrid fez o de honra. E o Real Madrid está mordido, tá? Dito isso, mais de um EME para esse jogo. Ambas marcam para esse jogo, é muito bom. E, se eu fosse colocar um favorito no primeiro jogo, eu colocaria o Real Madrid. Até porque, para o Barcelona, o empate não é ruim, tendo em vista que ele vai poder decidir em casa. Então, o Real Madrid ali com o empate anula. O Real Madrid que está pagando 1,90, pode ser interessante. Mas é um clássico, dois grandes times, tudo pode acontecer. O mais interessante aqui, para mim, é estar indo em gols. 8 horas da noite, Copa do Brasil. Eu tenho o Sergipe contra o Botafogo. O jogo me chama a atenção, porque a odd do Botafogo está quase 1,40. Não é o Botafogo confiável? Não tanto, tá ligado? Não é o gigantesco da colina. Não é, infelizmente não é. Inclusive, se o Vasco pega o Del Valle ontem, era 4x0 só no primeiro tempo, tá? Apenas Vasco de Munique. Tô brincando. O Botafogo provavelmente vai ganhar. Lembrando só que o perigo de ir em vitória na Copa do Brasil é que os times maiores que jogam como visitantes nessa primeira fase têm a vantagem do empate. Então, eles não necessariamente precisam vencer. O empate já garante. Mas a gente analisa também que o time não quer ficar sofrendo. Chega no final, toma um gol ali, uma bola parada, alguma coisa, e acaba sendo eliminado na primeira rodada. Eu acredito aqui na vitória do Botafogo. Embora o Botafogo esteja com um histórico recente muito ruim na Copa do Brasil. Ser eliminado na primeira rodada, na segunda rodada. Toma cuidado, tá? Mas essa ordem do Botafogo tá me pegando. Não tem jeito. Não tem jeito. E pra gente fechar, pré-libertadores, Fortaleza contra Maldonado. Primeiro jogo 0x0. Nesse time do Maldonado é um time bem ruimzinho. Fortaleza não jogou nada no primeiro jogo. Se o Maldonado tivesse, tipo, uns 10% de qualidade, já teria cravado no Fortaleza. Aí eu sou fortal na cabeça, tá? Queria uma cotação maior. Cotação no momento tá 1x40. Mas Fortaleza dentro de casa é um time muito forte. Eu gosto dessa vitória aí. Cenário, ou pra fazer uma dupla, ou então espero o jogo começar. Talvez o Fortaleza não comece tão bem. A gente veja essa cotação aí subindo mais. Mas muito provavelmente aqui dos times o Fortaleza deva vencer aqui. O chutarinho uns 2x0. É até um jogo interessante. Se sair um gol, a outra equipe estiver sendo eliminada, a gente buscar mais um gol na partida. Deve ter um momento de desespero ali no final do jogo. E é interessante. Da mesma forma também, esses dois jogos aqui são jogos de volta. Tanto do Always Really que joga o Galianas. E eu tenho o Milionários aqui da Colômbia que vai enfrentar a Universidade Católica. Tropa, esses dois jogos aqui é jogo para... Ah, uma equipe tá sendo eliminada, vou buscar mais um gol. Vou buscar mais dois gols, tá ligado? Agora, se a gente tiver um cenário de empate em que o jogo tá indo para os pênaltis, eu não mexeria, tá ligado? Não mexeria. Gosto de jogo do Fortaleza. Eu não mexeria em gols até o momento de sair o primeiro gol. Não buscaria mais dois, mais três. Eu ficaria aqui suave. Sai um gol, outra equipe tá sendo eliminada. Aí você arrocha. Aqui eu guardo essa vitória. Então é isso. Fechamos nossos jogos. Que seja um dia muito bom pra gente. Que a gente inicie já hoje com um mês bom. Mês passado foi um mês muito bom. Embora não tenha terminado aí. O último dia não foi tão bom. Embora tenha. Pera aí, pô. A gente cravou o bilhete do canal. Pagou pouco? Pagou pouco. Porque só pagou o do Manchester City. Mas não perdemos, né? Não perdemos, não perdemos. Então é isso. Enquanto com a bênção de vocês amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo mais de gol e meio. No L clássico. E pra fechar, Botafogo vencendo o Sergipe. Aí classificando na Copa do Brasil. Essa nossa dupla tem um total de 1.74 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima. Pra cima.